Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Cartas do Cigano Hoje trazendo para vocês a previsão mensal para o mês de outubro de 2019 Vamos aqui então tirar as cartas e ver quais são os conselhos, avisos e previsões para vocês nesse mês que se inicia Enquanto eu embaralho aqui as cartas para vocês Eu gostaria de lembrar para vocês que ainda não são inscritos no nosso canal Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, comenta, compartilha A sua inscrição é muito importante, pois assim você ajuda o nosso canal a continuar crescendo cada vez mais e mais E a gente seguir trazendo mais vídeos para vocês Vocês que já são inscritos, meu, muito obrigado, gratidão imensa Lembrando que essa tiragem é uma tiragem geral para várias energias Pode ser que não bata com o momento atual que você viva Dá uma conferida sempre também no seu signo ascendente, no seu signo lunar E para mais leituras, dá uma conferida também na leitura da Café Amancia Que também eu vou estar lançando aqui Dá uma conferida nos nossos outros vídeos Que você vai encontrar também a leitura da Café Amancia para o seu signo Tá bom? Então vamos lá, terminando aqui de embaralhar as cartas Vamos mentalizar muita positividade para esse mês Para o seu signo nesse mês Vamos lá? Olá, você do signo de aquário, seja muito bem-vindo Seja muito bem-vinda à sua leitura para o mês de outubro Vamos hoje trazer aqui para vocês a tiragem da mandala cigana Vamos ver aí quais são os conselhos, avisos e previsões para vocês aí nas mais diversas áreas No pessoal, viagem, casamento, saúde, dinheiro, comunicação Temos aqui vários temas aqui onde a gente vai tirar uma carta para cada casa E vamos falar aí o que essa carta tem para falar para você Qual o conselho, aviso, previsão para esse mês de outubro, tá bom? Então vamos lá, você do signo de aquário Vamos mentalizando positividade, coisas boas aí para vocês nesse mês de outubro Bom, na primeira casa, na casa do pessoal Sai a carta dos pássaros, tá? Muitas situações que você está passando, que você vive hoje, tá? Você do signo de aquário Você vai contar com a ajuda de parentes, de pessoas aí do seu ciclo familiar Para resolver algumas situações, tá? Tenha bastante equilíbrio em certas decisões, certas situações aí Do dia a dia, da parte da vida pessoal, tá? Não deixe misturar a sua vida, né? Sua vida pessoal com o profissional, tá? Dedique-se um tempo para a sua família Para estar ali de olho, né? Estar sempre presente, tá bom? Vamos lá para a casa da espiritualidade Ver o que a carta nos traz A carta que saiu aqui na espiritualidade foi a carta das nuvens Cuidado, cuidado com algumas distrações Com alguns sentimentos negativos que você tem, tá? Alguns sentimentos negativos aí podem te prejudicar Raiva, rancor, mágoa, tá? Tente se limpar Tente limpar esses sentimentos da tua vida Que as coisas tendem a melhorar A espiritualidade vem falar para você isso, tá? Se você quer libertação Se você quer que as coisas deem certo na sua vida Primeiro perdoe Primeiro tenha dentro do seu coração Sentimentos positivos, tá? Tire toda essa negatividade que está dentro do seu coração Essa mágoa, essa dor Perdoe, tá? Aprenda a perdoar Esse é o conselho da espiritualidade para você Aqui na casa da espiritualidade, tá bom? Projetos futuros Vejo muitos de vocês aí nos projetos futuros aí Nesse mês de outubro Se organizando, né? Estudando Se planejando Se organizando Para que metas ou objetivos sejam concluídos, né? E vai ser sim, com certeza Mas é uma necessidade de você, né? Ter essa atitude Essa força de vontade Para que os seus projetos que você começa Você finalize, tá bom? Sai aqui a carta do livro Vamos correr atrás das oportunidades Vamos estudar Vamos... Você que está pensando aí em... Fazer uma faculdade É o momento Vamos lá Vamos atrás aí De fazer um curso Um concurso Para que esses projetos futuros Futuros Para que esses projetos futuros Avancem na sua vida, tá bom? Sucesso e carreira Vamos ver aqui Qual é a caixinha que sai aqui No sucesso e carreira Olha Bom Sucesso e carreira Não vejo facilidades, tá? Vejo algumas dificuldades aí no caminho Mas as dificuldades Apesar delas Você olhar para elas e ver Que pode Que você está difícil Que está muito difícil Para você conseguir superar A sua carreira Mudar Transformar Fazer alguma coisa diferente Na sua carreira, tá? Saiba que Apesar de você observar Olhar para essas oportunidades Olhar para as coisas, né? E achar tudo muito difícil Saiba que você consegue Baixa ter persistência Força de vontade, tá bom? Ah... No sucesso e carreira Vem a carta da montanha Mas a carta da montanha É algo que você consegue Transpassar Que você consegue Por mais que demore o sucesso Vem se você quer dar a volta Pela montanha Se você quer dar a volta No seu objetivo E aí acaba demorando mais Mas você consegue sim Tá bom? Então vamos ter forças Vamos ter fé Que as coisas vão dar certo E vão dar certo sim, tá bom? Caso da viagem Caso da viagem Sai aqui a carta do rato Cuidado aí Com alguns desgastes E durante viagens Algumas discussões Algumas coisas negativas Que podem acontecer Durante viagens Tá bom? Esse mês de outubro Então se poupe Cuidado aí com algumas coisas Cuidado com roubo Com perdas de documentos Durante viagens Com roubos Durante viagens Tá bom? Você que está pensando Em se planejar Para viajar mais na frente Cuidado aí Com os gastos excessivos Tá bom? Com muita atenção Caso da transformação Caso da transformação Sai aqui A carta da árvore A carta da árvore Vem falar para você O seguinte A transformação Ela acontece Você que quer transformar Quer mudar algo Na sua vida Não está feliz Não está satisfeito Com alguma coisa Na sua vida Tá? Você consegue Agora você só deve Observar o seguinte Tudo tem seu tempo Né? Aquela história Tem o tempo de plantar É o tempo de colher Tá? E durante esse período Há um tempo de aguardar Então a transformação É isso Que a carta é melhor Do que essa Do que a árvore Sai na transformação Se você quer transformar Aguarda Né? Espera Tenha paciência Tudo se resolve com o tempo Tá bom? Por mais que você não consiga Transformar hoje Ou amanhã Ou depois de amanhã Ou mês que vem Mas multitrabalhe Né? Em prol dos frutos Da transformação Que você quer Almeja Né? Para o futuro Tá bom? Vamos lá Para a casa do casamento A casa do casamento Geralmente era a carta do amor Né? A casa do amor Onde a gente vai falar Não só para quem está casado Mas para quem está namorando Quem está noito Quem está solteiro Vamos ver o que é que sai aqui Para a gente passar aqui Uma informação para vocês Olha só Sai a carta do cão A carta do cachorro Aqui fala para vocês Que estão aí Num relacionamento Que estão casados Né? Há fidelidade No relacionamento De vocês Vocês são fiéis Né? São companheiros São amigos Né? Então Vejo muitos relacionamentos Bons Muitos relacionamentos Dando certo Tá? Avançando As coisas Dando certo Né? É Fazendo aniversário De casamento Né? Anos de casamento Juntos Né? As coisas fluindo Mesmo que não seja Tão fácil Mesmo que às vezes Dê um Algum Desentendimento Mas vocês tendem aí A dar certo Então eu vejo Muita positividade Nos relacionamentos Tanto para os casados Como para os que estão Namorando Os que estão noivos Tá bom? Muita cumplicidade Muito companheirismo Aí daqui pra frente E aqueles que estão Solteiros e solteiras Olha só Eu vejo aí Muitos que estão aí Na expectativa De um relacionamento Com um amigo Ou uma amizade Colorida Aí pra vocês Tá bom? Vamos lá Para a casa da saúde Na casa da saúde Sai a carta de número 11 O chicote O chicote Ele vem falar Pra você Você ter cuidado Tomar com bastante cuidado Atenção aí Com a musculatura Com os braços Com os nervos Tá bom? Então vamos ter uma atenção Especial aí Pra vocês Do síndrome de aquário Nessa parte da saúde Tá bom? Vamos lá Lazer e prazer Lazer e prazer Sai aqui a carta da chave Tudo que você tentar Esse mês Tudo que você tiver Afim de fazer Esse mês Você tem chance De fazer De dar certo Tá bom? Então se você quer fazer algo Algo que te dê prazer Que te divirta Que você se sinta bem Então faça É bem favorável Que dê tudo certo Quer viajar? Quer passear? Quer ir pra algum lugar? Quer sair? Mais? Então faça A carta da chave Vem falando pra você Que tudo tá nas suas mãos Pra você poder se divertir Deixa de ficar só no sonho No sonho No que eu Não quero Não quero E nunca sair Nunca se divertir Deixar sempre A rotina Tomar conta do seu dia a dia Da sua vida O trabalho Tá bom? Então muita atenção Casa da família A casa da família Saiu aqui a carta da criança A carta da criança Vem falar pra vocês Que estão aí Trabalhando muito Pais e mães Vamos dar atenção Um pouco mais Ou mais Pras crianças Requer aí uma atenção Cuidado redobrado Com as crianças Com a saúde das crianças A gente tá aí Próximo De crianças Da família Tá bom? Então a casa da família Traz a carta da criança Onde traz pra você Essa necessidade De observar De ter carinho De ter atenção De estar mais próximo Da família Dos filhos Tirar um tempo Quem sabe o lazer Que você precisa Não é junto dos filhos Então vamos lá Vamos atrás aí De estar Fazendo algo interessante Algo bom Algo que reúna a família Jogos Passeios Diversões Tá bom? Vamos lá pra casa da comunicação A casa da comunicação Sai aqui a carta da âncora Eu vejo alguns bloqueios Na comunicação Alguns mal entendidos Alguém aí Tendo que recorrer A alguma Alguma coisa Pra poder Se comunicar melhor Tá bom? Então cuidado aí Com esses maus entendidos Há uma necessidade De você Falar algo diferente Mudar alguma coisa Que você Falou de errado Quem sabe pedir desculpas Se você magoou alguém Se você falou Alguma coisa Que não era legal Tá bom? Então vale aí A dica Bom Vamos lá pra casa do dinheiro Casa do dinheiro Temos aqui A carta Da cegonha Tá? Vejo novidades Vejo ideias novas Vejo oportunidades novas De trabalho De emprego De negócio De dinheiro Tá bom? Pra você Nesse mês de outubro Então fica de olho aí Vamos lá para a cartinha A carta principal Aqui do mês A carta aqui Vamos ver aqui O que ela tem pra falar pra você Bom Tá aqui Sai a carta da casa Onde fala pra você Ter um cuidado Um cuidado maior Com a família Com a casa Com Justamente aqui Em contrapartida Com a família Tá? Se dedicar mais Passar mais tempo Com a família Tá mais próximo Dos filhos No relacionamento Tá bom? Se aproximando mais Das pessoas aí Dos parentes Tá bom? Então a carta da casa Vem falar pra você Essa necessidade De que você Deve observar Olhar mais Pra dentro de si Olhar mais Pra sua casa Pra sua família E principalmente Pros filhos Tá bom? Então gente É isso aí Espero que vocês tenham gostado Dessa leitura Se você gostou Deixa seu like Comenta Compartilha Fica à vontade Tá bom? Esse canal aqui É feito especialmente Todo coração Pra você Se você gostou Também se inscreve No nosso canal A sua inscrição Ela é muito importante Pois assim Ela ajuda Nosso canal Continuar crescendo Cada vez mais E mais E eu desejo A vocês Do Sino de Aquário Um excelente mês De outubro Muita paz Muita saúde Muita harmonia Muita realização Tá bom? E a gente se vê No próximo vídeo Grande abraço E até mais Tchau Tchau